Vamos lá para a sequência do Balanço Geral. Polícia Federal apreende quase 160 quilos de crack, a droga da morte e pasta de base de cocaína em Paissandu, aqui pertinho da gente. Um casal acabou preso. Esta foi a maior apreensão desse tipo de droga na região. Vamos ver. No tanque desse caminhão bitrem, apenas metade era combustível. Na outra metade, 160 quilos de crack e pasta de base foram encontrados pela Polícia Federal. Os tabletes estavam em balões coloridos, usados para disfarçarem o forte cheiro da droga. O caminhão carregado vinha do Mato Grosso do Sul e foi apreendido próximo a Maringá. Foi através de investigações que foram feitas a partir de denúncias recebidas e essas investigações que combinaram com a apreensão desse entorpecente. E pelas informações, o destino seria Maringá. Toda essa droga deve ser encaminhada para a perícia, para saber aqui o que é crack e o que é pasta base. A pasta base é usada na fabricação de drogas como crack e cocaína. E quando misturada a outros produtos, ela chega a triplicar o volume da droga fabricada. Quer um exemplo? Se aqui fossem 160 quilos de pasta base, seriam o suficiente para fabricar meia tonelada de cocaína. Essa foi a maior apreensão de drogas feita pela Polícia Federal neste ano. O motorista de 44 anos e uma mulher de 27 foram presos. Nenhum dos dois teve o nome divulgado. De acordo com a polícia, o rapaz já conta com passagens por contrabando. Agora eles ficam à disposição da Justiça Federal e as investigações continuam para se apurar, se fazer parte de quadrilha ou qualquer coisa assim. O caminhão e a droga ficam apreendidos aqui na Polícia Federal. Sim, ficam apreendidos aqui. Que coisa. Para onde ia essa droga, Leonardo? Alguém sabe me dizer aí, ó. Para Maringá, estou consumido tudo aqui? Meia tonelada de cocaína? O povo que cheira essa desgraça, hein, meu? Meia tonelada? Você tem ideia? 500 quilos, meu. Olha lá, estava vindo para Maringá. Agora, isso aí, droga, é a Polícia Federal que administra, gente. É com a Polícia Federal. O cidadão teve o caminhão apreendido. Vai ter rolo com a Justiça agora, com toda certeza. Lógico que a proposta era boa para trazer essa droga toda. Você imagina essa porcaria do crack. Cada pedrinha custa 10 reais. Quanto que dava para fazer ali? Você tem ideia, esses 160 quilos, quanto que ia render, quanto que isso ia virar em dinheiro? É muita grana, meu amigo. Agora, me chamou a atenção pacotes coloridos para disfarçar o cheiro da droga. É que a cor laranja, como é que é isso aí? Eu não entendi. É a bexiga. Ah, tá bom, Cortina. Obrigado, obrigado. Isso aí, na verdade, não é papel, isso aí é bexiga. É balão de festa, tá? É que não tem? É bexiguinha que a gente enche? Olha que desgraça que é isso aí, parece um breu, entendeu? A pasta base aí, crua, antes de virar a cocaína. É um breu. Agora, o otário vai lá e cheira isso aí para dar um barato, para ficar maluco, para ficar legal. Não é assim? E aí nada funciona, aí o rapaz já começa a olhar para o homem, né? Aí fica tudo diferente. Isso aí é tudo bexiga, viu, gente? Esse coloridinho aí. Bexiga que foi lá fazer as imagens ou não? Ah, muito doido, meu velho. É, ficou muito doido. Só de ir lá fazer a imagem. Ei, Cortina. Vambora, vamos trabalhar aqui hoje, segunda-feira.